Perdi a batalha Mas não perdi a guerra Porque o meu Deus vai me dar vitória nessa terra Perdi a batalha Mas não perdi a guerra Porque o meu Deus vai me dar vitória nessa terra Vai me dar vitória E eu vou glorificar Vai me dar vitória E eu vou glorificar Porque a peleja não é nossa É de Jeová É de Jeová É de Jeová Porque a peleja não é nossa É de Jeová É de Jeová É de Jeová Porque a peleja não é nossa É de Jeová É de Jeová Perdi a guerra Perdi a batalha Mas não perdi a guerra Porque o meu Deus vai me dar vitória nesta terra Perdi a batalha Perdi a batalha Perdi a batalha Mas não perdi a guerra Porque o meu Deus vai me dar vitória nesta terra 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 E eu vou glorificar É de Jeová Porque a peleja não é nossa É de Jeová É de Jeová É de Jeová É de Jeová Porque a peleja não é nossa É de Jeová É de Jeová É de Jeová É de Jeová Porque a peleja não é nossa É de Jeová É de Jeová É de Jeová Porque a peleja não é nossa É de Jeová É de Jeová